Sabe? Com dores, inchaço no seu pé, com punhado de salsinha. É isso mesmo, gente. Eu tenho certeza que todo mundo tem em casa. Então, bora aí pra dica? Pra começar, gente, vamos precisar do liquidificador. Preparei esse suco pra acabar com as dores e o inchaço do pé do meu marido. Gente, aqui tá de noite e a gente vai preparar esse suco maravilhoso que a minha mãe ensinou. O que a gente vai precisar? Vamos precisar de um copo de água. Aqui a minha água está gelada. Tem mais ou menos uns 300 ml de água. Vamos precisar também do punhado de salsinha. A gente vai usar o talo também, que faz muito bem. E a gente vai dar uma quebradinha assim com as mãos. Pra facilitar e ajudar o nosso liquidificador. E pra completar a nossa receitinha, a gente vai precisar de um pedaço de cenoura. Esse pedaço assim, ó. E aqui, o que eu fiz com aquele pedaço? Eu cortei a cenoura pra facilitar na hora de bater. Vamos acrescentar também, vamos precisar de um limão. O limão, ele tem muito benefício. Então, gente, o limão não pode faltar nessa receita. Vamos cortar aqui. E vamos espremer o suco do nosso limão. Ah, e aproveitando, não se esqueçam de colocar aqui pra mim de costas, né, de vocês que estão assistindo esse vídeo. E marque todo mundo que tá precisando desinchar ou também fazer aquela limpeza no seu organismo. Marca eles aqui pra ver esse vídeo. Ó, gente. Pra completar, vamos colocar alguns cubos de gelo. E agora, vamos bater tudo muito bem. E olha aqui, gente. A gente já bateu tudo muito bem. Triturou bem o suco. E o que a gente vai fazer? Vamos colocar no copo. E eu aconselho que vocês tomem essa mistura antes de dormir. Principalmente pra aquelas pessoas que tá com o pé inchado e estão com muita dor. Eu tenho certeza que no outro dia vocês não vão sentir mais dor nos seus pés. E o inchaço vai sumir. Faça isso uma vez na semana. Além de tudo, de tirar o inchaço vai fazer uma limpeza maravilhosa no seu organismo. Gente, essa dica é maravilhosa. Foi minha mãe que indicou pra gente fazer. Ela é muito boa nessas dicas de suco. Ela é muito boa nessas dicas, gente. Então, façam aí na casa de vocês. E me contem o que vocês acharam. Não esqueçam de marcar todo mundo que tá tendo esse problema de inchaço. O que não tá bom. Então, marca eles pra ver esse vídeo. E obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e fiquem com Deus. E eu vou mostrar o meu marido tomando essa misturinha maravilhosa. E não se esqueçam de procurar o seu médico pra saber se você pode estar consumindo esses ingredientes. E aí E aí